Eu sou Marcelo Ambrogi aqui no centro de Rio do Sul Estou caminhando aqui ao lado da ciclovia que corta os bairros ao centro de Rio do Sul Olha que beleza Estou indo sentindo alombras Caminhando e conhecendo as ciclovias e ciclofaixas de Rio do Sul por Maçã Amor E aí